No vídeo de hoje vou falar de um assunto que interessa muito ao seu e ao meu bolso. Se na hora de abastecer você é daqueles que fica na dúvida entre colocar gasolina comum ou aditivada, esse vídeo é pra você. Afinal de contas, você sabe a diferença entre gasolina comum e aditivada? Qual gasolina é melhor, a comum ou aditivada? Será que você pode misturar no mesmo tanque a gasolina comum e a aditivada? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil Duas Rodas. Um canal pra você que é amante do motociclismo, não importa a cilindrada da sua moto, não importa o ano de fabricação da sua moto, não importa a sua idade. Se você é amante do motociclismo, você tá no canal certo. Aqui você vai encontrar dicas de mecânica, pilotagem, viagens, reviews de produtos e acessórios pra você e pra sua motocicleta. Então se você se interessa por um desses assuntos, já se inscreve no canal, deixa seu like, já que é muito importante, porque o seu like sinaliza pro YouTube que o nosso conteúdo é bacana e o YouTube divulga pras outras plataformas. Ative o sininho pra receber notificações e como eu sempre digo, deixe o seu comentário, já que o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. E outra coisa pessoal, em breve vai estar disponível no site Brasil Duas Rodas, a caneca do Brasil Duas Rodas. Então já se prepara porque em breve já vai estar no ar. O site é www.brasilduasrodas.com www.brasilduasrodas.com Uma dúvida muito comum de grande parte do motociclista é quando chega no posto de gasolina e o frentista pergunta, gasolina comum ou aditivada? Quase que imediatamente a vontade é responder, gasolina aditivada. Mas pare e pense um pouquinho, você sabe o que realmente você está colocando dentro do seu tanque? Muitos motociclistas acham que vão encher o tanque com gasolina aditivada e vão sair do posto igual o Valentino Rossi. Esquece, isso não existe. Lógico que isso não acontece. Mas aí, seria maneiro encher o tanque de gasolina aditivada e já sair no grau já... Acorda fila da... Cara, muita viagem. Isso justamente não acontece porque a gasolina aditivada não traz ganho de performance e nem de potência para o seu motor. Agora se você pensou que isso acontecia, lamento te informar, mas você está enganado. Eu vou mostrar aqui na tela do computador para você a diferença entre a gasolina aditivada e gasolina comum. A gasolina comum é produzida a partir da mistura da gasolina pura, ou seja, tipo A, aquela que não é comercializada para o consumidor final. E ela é adicionada 27% de etanol anidro, ou seja, aquele álcool que é produzido pela cana de açúcar e não contém água. Já a gasolina aditivada, ela possui os mesmos 27% de etanol anidro, porém com uma adição de detergente e dispersante, que são componentes que ajudam a promover a limpeza do motor e dos bicos injetores. A adição de corante também é obrigatória nesse tipo de gasolina para diferenciar da gasolina comum. Geralmente é verde, azul, porém sempre vai ter um corante. Baseado no que eu apresentei para vocês agora, eu faço a pergunta. Qual é melhor, gasolina comum ou gasolina aditivada? Claro que para essa resposta, não tem dúvida, a gasolina aditivada possui diferencial positivo em relação à gasolina comum. Porém, para motocicletas de baixa cilindrada e do dia a dia, esse tipo de diferencial não muda absolutamente nada. Inclusive, algumas montadoras como a Honda orientam para que seus consumidores utilizem somente gasolina comum nas suas motocicletas. E agora você pode estar se perguntando, Edu, afinal de contas, qual é o tipo de combustível que você utiliza na sua moto? Na minha moto, eu só boto gasolina comum. E por quê? Eu vou explicar de forma bem objetiva. Primeiro, aqui no Rio de Janeiro, o preço da gasolina aditivada é extremamente alto. Segundo, que quando você sai para fazer suas viagens pelo Brasil afora, dificilmente você consegue encontrar um posto de gasolina na beira da estrada com gasolina aditivada. É muito difícil. Então, na minha motocicleta, só coloco gasolina comum. E para finalizar esse vídeo, uma dúvida muito comum. Posso misturar gasolina aditivada no mesmo tanque com a gasolina comum? A resposta é bem simples. Claro que sim. Você pode misturar gasolina aditivada no mesmo tanque que a gasolina comum. Porém, tem um detalhe muito importante. O que ocorre quando você mistura a gasolina aditivada com a gasolina comum? A diluição dos dispersantes, do detergente que faz a limpeza dos bicos e injetores, ela vai ser diluída juntamente com a gasolina comum. Então, quanto mais gasolina comum você colocar no tanque que tem gasolina aditivada, mais fraco a nível de detergente e dispersante aquela gasolina vai ter. Tirando esse fator, permanece absolutamente a mesma coisa. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo para o canal Brasil 2 Rodas. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal porque é muito importante o apoio de vocês. Deixe o seu like porque o like de vocês sinaliza para o YouTube que o conteúdo é relevante e o YouTube propaga mais ainda. Deixe seu comentário, já que o comentário de vocês aumenta vídeos bacanas como esse. E ative o sininho para receber notificações porque toda vez que sair vídeo novo, o YouTube avisa você que está vídeo novo aqui no canal, tá certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho